Então, vamos reagir, é um inferno, Cruzeiro e Cuiabá, o jogo mais horroroso do Cruzeiro na temporada Ah, mas não é terra arrasada, o Cruzeiro perdeu pro Cuiabá, vai se foder, mano, o Cruzeiro perdeu pro Cuiabá, é terra arrasada sim, velho Cruzeiro não pode perder pro Cuiabá, não pode perder pro Anto, pro Cuiabá, não Porra, velho, como é que eu não falo que é terra arrasada, mano, eu viajei 80km pra ir assistir o jogo do Cruzeiro, velho Chega lá uns caras numa perna, numa preguiça dos infernos, velho, vai se foder, mano, ah, não, velho Não aguento treino desse, não Olha, velho, olha a lerdeza, velho, cara, velho, puta que pariu Tava impedido, mano, mas O Wesley, chuta a minha bunda, mano, chuta a minha bunda desse jeito, velho Porra, velho, cês não jogam futebol, mano Velho, eu fico revoltado quando os caras profissionais, mano, fazem uma partida igual que o Z fez ontem, mano Puta merda, olha o tanto de gente aí, velho Essas pessoas que tá aí, mano, viajou De longe, mano, pra ir assistir o Cês jogar, mano Cês joga desse jeito, velho, dando esse chutinho, velho Puta que pariu, mano Nó, velho Que aconteceu com cês ontem, velho, cês tavam jogando tão bem Ó, ó o Devers, o Devers tava deitando, enrolando em cima de vocês, pelo amor de Deus, velho Cês não podem aceitar um trem desse, não, mano O Devers é muito ruim, velho Ó, a cabeceadinha do cara, velho Cefador do céu, direciona a bola, mano Pega e pulsa, cabeceia a bola, faz o gol, velho O Cruzeiro chuta por chutar Cabeceia por cabecear Marca por marcar O Cruzeiro não marca o cara pro cara não fazer o gol O Cruzeiro marca o cara, acompanha o cara por acompanhar Só pra não falar que ele não acompanhou, mano O Cruzeiro chuta só pra falar que ele não chutou Cabeceia só pra falar que não cabeceou Cruza a bola só pra falar que não cruzou Mas não tem objetividade, mano Nesse último jogo, principalmente Mas não matou o jogo contra o Grêmio Porque faltou consciência na jogada, mano Vem o Cruzeiro, a bola esticada O Wesley cruzou pra trás Olha lá Nossa Vai trabalhando ali Cuiabá, levantamento Deverson passou de um tapa na bola Olha o Wesley O cara mais perigoso do Cruzeiro ontem foi o Wesley, tá? Jogador mais perigoso ontem do Cruzeiro Bom chute E saiu E saiu do jogo, tá? Pepa mexeu mal Não era pra ter tirado o Wesley, não Não direcionou Agora foi bom Foi bosta Tirou Tirou Foi do gol Aí o Bruno também chegou atrasado, né, Bruno? Mas era uma bola difícil, mano Chegou um pouquinho atrasado, hein Outra boa jogada Era uma bola difícil Sai bem o Ranieri, hein Grande doce Ó E bola metida pro Caputa na frente Vai meter de cobertura Cê está de brincadeira Cê está de sacanagem Cê está de sacanagem Nós Gente Na moral Nós ia tomar gol De cobertura pro Cuiabá, mano Cê está de sacanagem com nós, velho Cê está de sacanagem comigo E com as pessoas que estavam lá Que foi um inferno Pra entrar naquele estádio, mano Um inferno Um inferno, mano As crianças sendo esmagadas As pessoas passando por cima Das crianças e dos idosos Cês não sabem o que é que nós passam, mano Eu vou xingar mesmo Eu vou reclamar mesmo E foda-se, mano Cês não sabem o que é que nós passamos Pra entrar na Que é a merda daquele estádio ontem, velho Cês não estavam lá, não Cês estavam dentro do vestiáriozinho Bonitinho Cheirosinho E tal E nós estavam lá Se fodendo Por causa do Cês, mano Aí cês tomam gol pro Davis Ah, se fodido Ó Presta atenção O que que eu falo de marcar Pro marcar é isso aí, ó É... O Oliveira tava nele Tava, gente Era o Oliveira? Acho que era o... Tava no cara Ele tava marcando Só que ele deixou o cara subir Fazer o gol Como se ele nem estivesse lá Então ele tá marcando Pro marcar Ele não tá marcando Pro cara não fazer o gol Entendeu? Ó lá Puta que pariu, mano Aí o Davidson saiu Zoando a torcida do Cruzeiro, mano Zoando a gente Ó o cruzamento Do meu lateral Tava mal ontem, viu, Marlon? O pior jogo do Marlon Com a camisa do Cruzeiro O Wesley tentando alguma coisa Olha lá Caindo sozinho também Ó o chutinho Ó o sexto chutinho Que me regaça, velho Os caras não chutam forte De jeito nenhum, mano Puta que pariu Ajeitou o Neto Moura Vai de longe Vai uma bomba pro gol Que ele não dizia Pegou bem, Valter Tá lá o Bruno Inverteu Firme pro outro lado Marlon pro meio Pegou bem, Valter Descolou o lançamento Bola pra área Eu tô aquele cabeça pro meio Ó mais um chutinho Posso chutar minha bunda A vontade desse jeito aí, velho Vontade Tô falando que ele é ruim Deu sorte que ele é ruim, mano Tava impedido também Banheirista e ruim Ó o chute dele Ó que bosta Como é que nós tomamos gol Pra um trem desse, velho Nem é possível Sangue de Jesus tem poder Nesse time do Cruzeiro ontem Ontem o time do Cruzeiro Me deixou Desacreditado, mano Ó o Bruno Rodrigues Tentando fazer alguma coisa Devia ter tocado, viu Era o Nicão Também se toca pro Nicão O Nicão vai fazer porra nenhuma também Fazer nada Ó Isso aí era pra ser gol, gente Ah meu Deus do céu Foi chutinho de novo Ó Foi chutinho Tá vendo? Na moral Deu sorte que a bola desviou Aí foi difícil pro goleiro Mas foi chutinho de bosta Chutinho de merda Foi chutinho de merda Ó Como desviou Ficou difícil Se é o chute mesmo Do Gilberto É fácil Defender Ó o outro chutinho Puta que pariu, mano É um guito, velho Ó Alisson O C, mano O Alisson é forte, gente Mano O Alisson entrou Destruindo o meio de campo Roubando as bolas Sabe O Alisson não pode ser banco do Cruzeiro Mas o Alisson Uma bola, mano Dessa daí, velho Você tem que enfiar o pé, mano Você tava sozinho dentro da área Mano Chuta forte, velho Porra, Alisson Chegou pro Marlon Cruzamento de cabeça Toca E vai pra fora Era o Alisson que chegava de novo Aparece bem na linha Ó o cabeceiro Ó Ó Ah lá Sempre sai um chutinho bosta, velho Dessa vez ainda pegou no cara Mas Nós não acertou uma, velho Então ontem, mano Foi Assim Pra mim o pior jogo do Cruzeiro com o Pepa Torcedor saiu Triste demais Chateado A verdade foi essa, gente Eu saí triste Chateado Por ver Aquele tanto de pessoa Morrendo Pra entrar no estádio Pra assistir o Cruzeiro jogar E o jogador ficar nessa perna Nossa Uma perninha pra jogar a bola Uma lentidão Um chutinho bosta pro gol Ontem é um jogo assim Não é pra esquecer, não É pra ver E rever E falar Gente Nós não pode jogar desse jeito Nós não pode vestir a camisa do Cruzeiro E entrar Dentro de campo Pra jogar esse futebol Que a gente jogou Contra o Cuiabá Essa que é a verdade Parabéns Todos os torcedores Que foram ontem no estádio Guerreiro 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 Demais Porque Faltando poucos minutos Pra iniciar O primeiro tempo Tinha mais de 7 mil pessoas Do lado de fora, mano Cês tem noção disso, mano Um empurra, empurra Dos infernos As crianças As mulheres Os idosos Sendo esmagado Porra, velho Foi Deu tudo errado ontem A organização Da diretoria do Cruzeiro Do estádio Quem que seja Foi horrível Tropeiro Cê ia comer o tropeiro Cês vão ver no vlog Eu nem sei se eu vou Editar esse trem também Nossa, inferno, velho O tropeiro Cê ia comer a carne Tava cru Não tinha carne Demorava pra fazer o tropeiro Uma fila gigante Pão com pernil O pernil tava cru Não tinha pernil Era um pão com pernil Sem pernil Ô gente Tem que ir pra não chorar Vai tomar no rabo Ai meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos torcer Pra as coisas melhorar Porque Pior do que tá Afi